Em Cuiabá 7.3, a lei de acesso à informação que garante aos cidadãos brasileiros acesso aos dados oficiais dos poderes executivo, legislativo e judiciário, completa hoje, sexta-feira, dois anos de vigência. Para a gente saber se os municípios matogrossenses já se adequaram a essa legislação e se estão implantando mecanismos de transparência, eu converso agora ao vivo com a assessora de articulação institucional e desenvolvimento da cidadania do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, Cacira Voolo. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. É com muita alegria que nós viemos mostrar os primeiros resultados dos dois anos da implantação da lei de acesso à informação, quando o Tribunal de Contas está estimulando os seus fiscalizados a se adequarem a essa lei que visa dar informação ao cidadão para que ele utilize no momento de acompanhar a aplicação do dinheiro público e todos os atos da administração pública. Esse processo de transparência do que é público, dinheiro público, gastos públicos, ele é irreversível. É uma ordem vingente hoje. Não tem como a gente voltar atrás mais. Quem é gestor público tem que seguir isso aí, de uma forma ou de outra, é isso? Sim. O princípio do direito de acesso à informação já estava na Constituição e o princípio da publicidade e transparência também. Sim. Essa lei veio apenas para organizar, normatizar os conteúdos e os prazos e finalizar com aquela ideia de que o sigilo existia na administração pública. Hoje, ao contrário, a informação é a regra e o sigilo é a exceção. Ou seja, desde 1988, os municípios, os estados e o governo federal já deveriam estar fazendo isso. O dever de prestar conta vem desde 1789, com a Revolução Francesa, a todos aqueles que administram a coisa pública, tem o dever de prestar conta ao cidadão, que é para quem nós trabalhamos. Contudo, agora, no Brasil, a partir dessa lei, nós temos um instrumento, que é um serviço de informação ao cidadão, que deve funcionar em todos os municípios, que o Tribunal de Contas editou o seu guia. E hoje, nós já temos, dos nossos fiscalizados, 106 fiscalizados com portal, já instalados para utilização, inclusive, com o software do Tribunal de Contas disponibiliza para esse gestor montar o seu portal, montar o seu serviço de informação ao cidadão. E também, colocar isso tudo numa estrutura chamada ouvidoria, que também tem um software específico, para que o cidadão saiba o que buscar, onde buscar essa informação e ter também o seu retorno da resposta, daquilo que ele precisa ter para acompanhar o dinheiro público. Quando só fala de software, quer dizer, um programa de computador que está à disposição aí dos governantes para fazer. Quer dizer, não tem justificativa de falar assim, ah, eu não sei fazer isso, um portal da transparência, eu não sei fazer. Não, hoje já tem até ferramentas tecnológicas que o auxiliam. E o que deve constar nessa transparência, nessa prestação de contas públicas? O que o gestor deve informar ali que o cidadão tem o direito de saber? O Tribunal de Contas dá exemplo nesse sentido, desde 2007, com o seu portal Transparência. Ali, nós temos que disponibilizar, de forma organizada, clara e acessível ao cidadão, todas as ações rotineiras que nós fazemos na administração pública. Contratos, convênios, funcionogramas, lotacionogramas, todo o seu planejamento estratégico, suas peças orçamentárias. Também você deve colocar ali as licitações, que são as obras públicas em andamento, que são atrasadas. Enfim, os conselhos de políticas públicas é um outro ponto que nós devemos colocar. Quais são os conselhos que possuem na sociedade? A que momento eles se reúnem? Nós temos que entender a demanda, o que a sociedade gostaria e precisa saber para bem participar e propor melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. Isso pode ser um dos pilares futuramente para o chamado governo eletrônico, quando a gente fala, quer dizer, a sociedade junto com os governantes administrando os bens públicos. O e-governo já está normatizado, inclusive, em nível federal. E nós, no Tribunal de Contas, já temos todo um aparato tecnológico disponibilizado para os gestores, com o termo de sessão de uso, para ele poder utilizar todas as ferramentas direcionadas para a transparência e o acesso à informação. Mas não basta apenas colocar informação. É preciso que essa informação esteja clara, em tempo real, e que os órgãos, assim como o Tribunal tem feito, estimule e oriente o cidadão a consumir essa informação para participar de forma efetiva da construção da história democrática da sociedade. O gestor público que não fizer isso, ele é punido? Depois de orientado, nós lançamos uma cartilha em 2012, com todo o checklist e orientações, com datas e prazos, cada passo para o gestor realizar as ações de implementação da lei de acesso à informação no seu município, no Estado. Agora, o Tribunal de Contas começa a verificar e aplicar multa para os gestores que não cumpriram com os prazos e a implantação dessa lei, que é importantíssima para o fortalecimento da cidadania e do Estado Democrático e Direito. A senhora chamou atenção, é que o cidadão tem que exercer esse direito. Nós estamos num ano de eleição. Antes de votar num partido ou num candidato, a pessoa, o eleitor, deveria olhar nesses portais de transparência. O que aquela pessoa, se ele ocupou cargo público e agora disputa o voto, se ele prestou contas ou não, se ele foi transparente ou não? Exatamente. Nós precisamos desenvolver na sociedade brasileira o exercício da consciência cidadã. Nós temos que aprender a utilizar essas informações para participarmos de forma ativa, coerente e de forma responsável dos processos de construção da democracia brasileira, inclusive da escolha dos nossos representantes. Que eles saibam, que eles sejam as pessoas que nos representem e que nos representem com condições de fazer a melhor gestão pública para a nossa cidade, nosso Estado, nossa nação. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Bom final de semana. Eu que agradeço e desejo que a nossa sociedade cada vez mais seja participativa e consciente.